Oi gente, mais uma parte da rotina e hoje eu vou começar aqui na neve, vou começar com a Júlia e vocês vão ver a surpresa, então vamos começar, o capítulo 2 vai ser bem pequeno gente, porque tá tarde já, mas eu vou fazer o capítulo para atualizar vocês. Oi gente, tô na neve, já tem alguns meses e eu estou próximo para voltar lá para a mansão, o Lucas já tá grande, a Gabi, eu tô com saudade deles, então eu tô tomando banho e daqui a pouco vocês vão ver a surpresa, tô tomando banho sem nada gente, só tô aqui, só tava na banheira mesmo e olha isso gente, sim, tô grávida já de 6 meses e estou voltando gente para a mansão, não nesse episódio, mas no outro, já vou estar lá na mansão, e esse aqui gente é o Miguel, ele é meu namorado, a gente já tá junto há um tempinho e vocês não conheciam ele, oi amor se apresenta, oi gente, sou o Miguel e ele tá aqui comendo bolo junto com a Blair, olha isso gente, a Blair na caminha dela, a Blair fica fazendo essa carinha, ela é muito fofa, eu vou comer um pedaço de bolo também e eu só queria mostrar para vocês a barriga, tá enorme, olha isso, e eu tô muito ansiosa, a Luca, para voltar para a mansão, agora gente, que eu já mostrei a Júlia e sim, ela está grávida e ela vai voltar para a mansão, antes de ter o bebê, vai fazer, é, para saber se é menino ou menino e vai voltar para a mansão, agora ela vai ficar aqui trabalhando e a gente vai acompanhar a rotina da mansão, até o próximo episódio gente, que eu vou voltar diretamente para a mansão, foi isso, espero que vocês tenham gostado da minha participação hoje, então a gente continuando a rotina, a Júlia vai voltar no próximo episódio aqui para a mansão, mas hoje não, então vamos começar, continuar a rotina aqui na mansão. Ai gente, tá tarde já, eu tava dormindo um pouquinho, olha como o Alan dorme estranho, gente, eu coloquei uma cama de casal aqui no meu quarto, porque o Lucas agora dorme na caminha dele, olha isso gente, que fofo, coloquei um monte de pelúcias para ele não ficar com medo de dormir aqui sozinho e também deixo a luz acesa, tem essas luzes aqui e ele fica quietinho, gente, ele tá muito fofo e a Gabi vai crescer gente, no meio desse episódio, ela vai ficar maior, mas ainda vai brincar, a gente vai na praia amanhã, tô muito ansiosa para ir para a praia e eu tô com saudade da Júlia gente, ela nunca mais deu notícia e eu nem sei o que tá acontecendo, tô com saudade dela, deixa eu ir no banheiro, voltar a dormir, que daqui a pouco é hora de acordar e hoje a gente vai na praia, a gente vai passear um pouco, antes que a Gabi cresça, então vou voltar agora para meu quarto, olha o ursinho, eu apaguei a luz, o ursinho gente, da Júlia, é muito cheiroso, eu tenho que, olha o Lucas também tem um, eu tenho que voltar para a cama, deixa eu voltar, antes que ele acorde, deixa eu voltar, ó meu amor, o que foi minha linda, vocês estão tão fofinhas aqui, acho que ela não consegue dormir gente, nessa almofada, aqui acho que é melhor, e eu vou voltar a dormir, ai, a Paula não para de roncar, deixa eu ir ali fora, acho que já está amanhecendo o dia, ai, eu preciso malhar, já estou quase voltando para a neve e esse tempo todo eu quase não fiz nada, fiquei cuidando do Lucas esse tempo todo, ai, tô cansado, tô exausto, deixa eu ir tomar um banho, acho que eu vou ficar aqui fora mesmo, ai, vou voltar para a cama daqui a pouco, estou exausto, deixa eu ver se a Paula já acordou, Paula amor, oi, você não disse quem é na praia, ai, eu estou com tanto sono, levanta para a gente ir na praia, mostrar para o Lucas, tá, ai gente, estou com muito sono, mas eu vou levantar, que eu prometi para o Lucas que a gente ir na praia, deixa eu chamar ele, Lucas, amor, filho, oi mamãe, acorda para a gente ir na praia, eba, a gente vai mesmo ir na praia, vai, a gente vai na praia, tá, então eu já acordei, gente, eu nem sei se eu tenho roupa para sair, eu vou ter que pegar essa roupa aqui da Júlia, deixa eu dar só um banho, rapidinho aqui no Lucas, eu estou sem fralda aqui no banheiro, deixa eu pegar uma fralda para você aqui, eba, a gente vai para a praia, mãe, você não vai levar a Gabi, né, ai, filho, vocês vão brincar, vão fazer o castelo de areia, eu não quero, ela é chata, ela fica pregando minhas coisas, eu não quero ir com a Gabi, mamãe, ela vai, filho, tá, tá, tá bom, mas não é para ela ficar muito perto não, porque ela é muito chata, tá bom, você que está chata o rabugento, eu não sou rabugento, tá bom, a gente vai descer, tomar café, e vai ficar um pouquinho na praia, depois a gente vai almoçar no restaurante, tá bom, restaurante e a praia, sim, eba, gente, eu achei um vestido ali, e também achei uma roupa para o Alain, eu achei, amor, essa roupa para você, eu sei o que vestir, gente, levanto para você vestir a roupa, Alain, pronto, levantei, deixa eu vestir a roupa do Lucas para a gente descer para tomar café, já estamos atrasados, tá bom, a gente tem essa roupinha e tem a outra, vai com essa mesma, eu não quero ir com essa, eu quero ir com a outra, não, vai com essa mesma, deixa eu pegar essa bolsa para colocar o, aí eu vou pegar essa, gente, que é mais bonitinha, vou colocar até meu biquíni, para que, amor, você não vai entrar na praia, ah, talvez eu entre se der tempo, vamos, vamos, a gente só vai pegar a Gabi, gente, para a gente ir na praia, tchau, amor, amor, mamãe ama vocês, beijinho, mamãe não vai levar, porque vai ficar muitas pessoas para gerenciar, vamos descer para tomar café, chegamos aqui embaixo, bom dia, Joana, bom dia, Gabi, bom dia, irmã, oi, Lucas, oi, a gente vai para a praia e você não vai, eu vou sim, irmã, você disse que ia me levar, você vai também, porque o Lucas está implicando, ah, Lucas, você está chato, chato é você, chato é você, ei, para, para, vamos tomar café, eba, melancia, não quero comer o queijo e a melancia, e eu vou comer o hambúrguer e vou pegar o meu queixê aqui da Helioquite, vou sentar aqui, tá, irmã, tá bom, nossa, gente, sushi, eu amo, meu sushi caiu aqui atrás, nossa, que dó, vou ter que jogar no lixo, vou comer um cachorro quente, vou tomar um shake, e você, amor, não vai comer nada, ah, só melancia e uma bolachinha, a bolachinha caiu, deixa eu pegar outra, então, Joana, a gente vai para a praia, a gente pode levar a Gabi, pode sim, eba, eu vou com o meu, eu vou com o meu pai, não vou com você, mamãe, porque você está com essa menina chata, e agora, gente, a gente vai na praia, depois a gente vai almoçar no restaurante para finalizar, mas antes de finalizar, a Gabi vai ficar grande, gente, a gente veio errado, a gente chegou aqui nesse outro lado da praia, mas a gente vai dar um sorvete para as crianças, eba, sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero outro rosa com meu, ah, eu comi muito rápido, e a gente vai andando, gente, ali tem um local para tirar fotos, mas a gente está sem a câmera, olha esse, esse banquinho, bem legal, a praia é muito linda aqui, gente, muito, muito linda, eu quero tirar foto aqui, só ficou o bico, a chupeta e a metade do seu olho, e agora você perdeu o seu laço, não é sei, então, a gente vai para a praia mesmo agora, nossa, mamãe, compra para mim, aquela bola, que bola, filho, vem cá, papai, essa aqui roxa, tá bom, pode pegar, ah, eu também quero alguma coisa, lá na praia eu dou alguma coisa para você, tá bom, então, agora a gente vai para a praia, gente, a gente chegou no lugar errado, a gente vai ter que voltar aqui, e dar uma volta para chegar na praia, e finalmente chegamos na praia, eba, praia, praia, eu quero mais sorvete, tá, mãe, tá, filho, pega mais sorvete, aí, gente, estava muito bom, eu também quero, irmã, vocês dois agora vão fazer esse castelo, eu não quero briga, deixa eu tomar meu sorvete, meu milkshake, e eu e o seu pai, Lucas, vamos ali, tá, tá, tá bom, eu vou ficar aqui, mas essa menina é chata, chata é você, chata é você, chata, eita, gente, é muita briga, e eu vou colocar meu biquíni, né, gente, porque eu trouxe só para isso, olha uma roupinha aqui para você, Lucas, ó, gente, que fofo ele ficou, eu nunca tinha vestido com essas roupinhas, a gente vai entrar aqui nessa boia, vem, amor, nossa, a coisa para você não cair, cuidado, cuidado, e a gente está aqui, mas a gente não pode ir muito para longe, mas as crianças, vamos voltar, a gente aqui tem muitos peixes, e eu tenho medo, eu tenho medo não, gente, eu ia, eu ia aqui, ai, eu tenho muito medo desses peixes, olha isso, o tamanho, mas aqui é muito legal, olha isso, gente, que maravilhoso, e vamos embora, vamos voltar, porque aqui está bem perigoso, nem era para eu sair, uh, pulei, e agora a gente vai levar, gente, as crianças no parque, só para dar uma voltinha, porque a Gabi vai crescer, vai ser bem rapidinho, depois a gente vai passar para almoçar, e vamos finalizar, eu não estou conseguindo, você me ajuda, mamãe não é para ajudar ela, é para ajudar eu, gente, vocês brigam muito, é, briga mesmo, porque ela é chata, ai, eu peguei o castelo todinho, botei ali, vai direito, Lucas, tá, tá, tá bom, vai filho, aqui, ó, tá, papai, eu vou colocar aqui, tá bom, eu também, eu não quero mais brincar, vamos embora, vamos, eu quero ir para o parque, tá bom, você adivinhou, a gente vai lá mesmo, deixa eu passar protetor aqui, né, gente, e vamos lá, veste minha roupa, pai, tá, então, gente, estamos indo no parque, só dar uma voltinha, chegamos aqui no parque, eu já até sei o que você quer, Gabi, vocês sabem mesmo, porque eu amo essa estrelinha, pega ela para mim, eu vou tentar, tá bom, tá, vamos ver se eu vou conseguir, e, peguei de primeira, eba, e minha estrelinha, eu amo ela, papai, pega esse tubarão azul para mim, tá, filho, vou tentar, ok, eba, eu também peguei meu, o meu, o meu tubarão, Gabi, e vou pegar ele logo, rápido, para você não pegar, você, muito inversosa, inversosa é você, gente, ainda bem que a Gabi vai crescer, porque vocês estão muito, brigando muito, eu não gosto dela mesmo, e tomara que ela vai embora, para você ir embora, Gabi, vai embora você, vai você, ah, gente, eles se amam no fim da noite e da boa noite, te amam, mentira, você que me força dizer que ama ela, eu nem amo, e me respeita que eu sou sua tia, tá bom, vem, filho, vocês são muito engraçados, eu não gosto dela mesmo, mãe, você gosta dela sim, filho, é, mas ela é muito chata, vamos para casa, vamos, deixa eu, deixa eu brincar nesse aqui, mamãe, por favor, por favor, aí entrei, eba, eu também quero, era para ter entrado no outro, aí vamos entrar, pronto, quando a gente voltar, a gente vai para casa, está muito devagar, gente, olha isso, aí voltamos, gente, eu estou passando mal, ai meu Deus do céu, socorro, parou, então, agora a gente vai para casa, passar um tempo e a Gabi vai aparecer grande, eu vou finalizar o vídeo, chegamos e vamos entrar, a gente estava chovendo, por isso que eu peguei esse guarda-chuva, eu nem sei onde eu achei esse guarda-chuva, mas vou deixar aqui fora, vamos entrar, nossa, entrou com a porta fechada, e daqui a pouco, gente, o quarto da Gabi vai mudar um pouquinho, no próximo episódio vai estar totalmente mudado, mas agora eu vou mudar só um pouquinho, deixa a gente almoçar, que a gente está morrendo de fome, almoçar não, já é de noite, já está escurecendo, já é umas 5h30, olha isso, tudo escuro aqui na cozinha, deixa eu ligar aqui a televisão, aqui tem poucas luzes, e eu acho que a Joana deixou um para cada, o meu preferido é o de camarão, mamãe, eu quero o de carne, eu não quero esse não, tá, toma, eu, obrigada, e agora, gente, ó, o Alan vai sumir, porque ele vai voltar para a neve um pouco, a Gabi no próximo episódio, a Gabi não, a Júlia no próximo episódio vai voltar, e nesse episódio mesmo a Gabi vai crescer, agora a gente vai subir para dormir, e quando voltar, a Gabi já vai estar grande, eu vou dormir agora, tá bom, um beijo, te amo, te amo, beijo, Lucas, boa noite, amo você, boa noite, Gabi, também te amo, então é isso, gente, daqui a pouco eu vou voltar e a Gabi já vai estar grande, e agora a gente nem vai subir, eu já vou voltar com a Gabi grande para encerrar, então, gente, se passou algum tempo, a Gabi cresceu, o Lucas continua do mesmo jeito, e o Alan viajou, no próximo episódio a Júlia está chegando, e agora a Paola vai pegar um shake aqui, um copinho para ir dormir, ai, gente, olha isso, eu vim aqui buscar um desse aqui, nem vou esquentar, vou tomar sinjurado mesmo, porque eu estou com insônia, e vou passar aqui, gente, para vocês verem como a Gabi está linda, olha isso, ela está dormindo, ela cresceu, no próximo episódio eu vou ver se eu mudo mais o quarto dela, vou ver se eu arrumo até um outro local para fazer o quarto dela, então foi isso, gente, o capítulo de hoje, a Gabi cresceu, no próximo episódio vocês vão ver como ela ficou, se ela ficou legal, se ela ficou chata, e no próximo episódio a Júlia vai voltar, a Júlia está grávida, a Gabi cresceu, e eu estou quase finalizando essa temporada, então assistam, deixem os comentários se vocês estão gostando, e é isso, um beijo, tchauzinho, amo vocês, vocês acham que o bebê da Júlia vai ser menina ou menina, gente, eu acho que vai ser menina, mas vamos ver, e é isso, tchauzinho, amo vocês, tchau, beijo!